Olá, bem-vindo ao canal da Madame de Cheiro. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele Santana e eu sou revendedora das marcas L'Occitane ao Brasil e Mahogany. Oi, gente, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Olha quem está de volta aqui no canal. Pois é, vocês viram até que eu hoje mudei de cenário, né? Hoje eu estou aqui na sala, não estou lá no nosso quartinho dos produtos, né? E aí eu estava aqui assistindo televisão, mexendo no celular, olhando o YouTube que eu gosto, o site fragrante que eu já falei aqui para vocês. E aí, gente, eu botei e reparo que muito pouco se falou sobre um super lançamento da L'Occitane Brasil que foi lançado agora em abril, já pensando no dia das mães, né? Então, eu como revendedora que sou, vim aqui dividir com vocês as minhas impressões que eu tive, né? Que eu venho tendo, então, com este produto divino que a L'Occitane Brasil trouxe para a gente. Será que vocês sabem de qual produto eu estou falando? Vamos lá? Acertou, gente! Quem falou Dama da Noite? Vocês estavam sabendo desse super lançamento? Dama da Noite estrelada, gente. Olha isso aqui. Olha este frasco aqui, gente. Que coisa mais luxuosa. Que coisa mais linda. E esta cor aqui, gente, lavanda. Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto dessa paleta de cores. É a minha preferida. Então, a Dona L'Occitane me ganhou aqui só pela cor do líquido do perfume. Fui obrigada a comprar. E, lógico, já colocar a dispositor, né? Quem é revendedora da marca ou quem é apaixonada sabe aqui que a gente tem o tradicional, que é o Dama da Noite. Ele aqui é nesse líquido rosa um pouquinho mais claro. Então, eu vim aqui para falar com vocês desse lançamento. Mas eu quero, antes de dar início, né? Falar um pouquinho deste aqui. Que eu acho que... Não sei se eu já falei sobre ele no canal. Devo ter falado. Mas vamos relembrar um pouquinho, então, para eu poder falar deste irmão mais novo aqui. Que, entre os dois, este aqui ganhou meu coração, gente. Vamos lá? Bem, gente. Relembrando, então, desta fragrância aqui maravilhosa. Nós temos um perfume âmbar floral feminino, tá? Onde o que destaca são os florais brancos, tá? Temos nele a nota da famosa Dama da Noite. Temos ainda de saída a pera, a bergamota e a mandarina. Na nota de coração, Dama da Noite, jasmin gerânio. E, na nota de fundo, baunilha, sândalo, patchouli e fava tonka, tá? A L'Occitane, então, está classificando o Dama da Noite estrelada como um perfume floral, frutal, gourmand, tá? Feminino. Temos também, como principal, um floral branco, com a nota de saída, freze, bergamota e o cardamomo, nota de coração, a Dama da Noite, flor de laranjeira e o heliotrópio. Esse eu não conhecia. E o fava tonka, o almisco e o patchouli como as notas de fundo, então, deste lançamento. Bem, gente, então vamos lá agora para o que interessa, né? Ó, eu já espirrei o tradicional neste braço aqui, tá? Pra eu poder falar pra vocês sobre saída e um pouco já de evolução. Então, espirrei o lançamento neste outro braço, só pra vocês terem uma noção, porque eu vou cheirar no decorrer do vídeo, então, pra vocês saberem mais ou menos de qual que eu tô falando, tá? Então, vamos lá. Eu, sendo bem sincera, eu acho que o lançamento, ele lembra bem pouco o seu irmão tradicional, tirando pelo fato de que ambas as fragrâncias são, sim, bem doces, tá? Eu já costumava dizer que o Dama da Noite, junto com o Amburana ao Sol, era uma das fragrâncias mais doces da L'Occitane Brasil e agora ganhou o irmãozinho dela, que entra, então, nessa turma de fragrâncias doce da marca, tá? Na saída, eu sinto um pouco da mandarina aqui nesse tradicional. Tem aquele azedinho da bergamota, da mandarina, que fala, né? Da pera, talvez, aquele meio aberto da pera. Só que ele tem uma doçura, que eu falo pra vocês, assim, que é uma doçura, eu já falei, acho que isso na resenha, é uma doçura meio que comum. Eu não achei nada de surpreendente neste Dama da Noite, a não ser que é, sim, uma fragrância gostosa. É uma fragrância que quem gosta de perfume doces ama esse cheiro aqui, tá? As formiguinhas, assim, com certeza tendem a ter a Dama da Noite como um dos perfumes preferidos, então, da L'Occitane Brasil. Aí, veio a L'Occitane não contente, né? E criou esse flunker aqui, que, assim, ao meu olfato, gente, eu preferi mil vezes este aqui do que o tradicional, né? Quem me conhece sabe que eu tenho preferência pelas fragrâncias mais frescas. E aí, vocês podem me questionar, né? Porque, na categoria, nesse aqui se encaixa como gourmand, e eu já cansei de falar que eu não gosto, né, dos perfumes, né, que tem essa classificação de gourmand. E esse aqui não tem, fala apenas que é um perfume floral ambarado, né, feminino. Mas, e vocês já ouviram falar que eu gosto dos perfumes ambarados, mas eu vou explicar um negócio aqui pra vocês, gente. É, de fato, ele tem aquela categoria gourmand, porque, assim, ele traz esse negócio de doce na saída dele. Eu, gente, sinto o cheiro, é muito interessante, um cheiro de chiclete, um cheiro de tutti-frutti no fundo. É, eles falam de frutas roxas, não tem, né? Vocês viram que não tem, a não ser o heliótropo lá, que é uma flor roxa. É, mas eu sinto, não sei de onde que vem esse cheiro da, esse cheirinho de chiclete que me remete logo na saída dele. Então, ele tem o azedinho dele, né, que vocês viram, se eu não me engano, é mandarina, que tem, espera aí, gente, que eu vou lembrar aqui, puxar na minha mente, sabe? A nota de saída dele, ele tem a bergamota, né, na nota de saída, com a fresa, com o cardomomo. Então, assim, essa bergamota deixa ele ter uma saída um pouquinho mais fresca, só que ao mesmo tempo remete, então, esse cheiro mais doce, esse cheiro mais achicletado, tutti-frutado, talvez remete ao gourmand. Bom, é, com a evolução, gente, eu vou sentindo que este aqui, né, no caso que é o lançamento, ele vai ficando mais atalcado, ele vai ficando mais leve, e por mais que ele seja um perfume extremamente doce, gente, ele não me incomodou em nada. Porque, assim, o que me faz não gostar dos perfumes doces é exatamente o fato que são perfumes que me incomodam, que me dão dor de cabeça, que me irritam, assim, que me deixa, que tem perfume que chega a fazer eu ter que lavar a área em que eu passei, porque eu não suporto, assim, me irrita demais mesmo, até com uma dor de cabeça, porque eu não aguento. E este perfume aqui, gente, não me incomodou em nada. É, o Dama da Noite, tradicional, ele segue evoluindo, assim, mais linearmente, segue evoluindo com aquele azedinho da, acho que é a mandarina que tem na saída dele, eu não me recordo direito, mas ele segue mais fresco, é, seria, é até engraçado, se vocês me falarem, me perguntarem qual dos dois é mais doce, eu vou te responder que realmente é o estrelado, ele é o mais doce que o tradicional, só que ele acaba me agradando também, exatamente porque ele me traz conforto. Esse fundo dele, esse fundo dele mais atalcado, né, que tem, se eu não me engano, eu não sei se é o musk, tem o patchouli, eu gosto bastante da nota de patchouli, mas, assim, esse atalcadinho que falaram que é desse, ele, ai, gente, eu não sei falar aquela planta heliótropo lá, sei lá, traz esse atalcadinho pra este perfume, que, ao mesmo tempo que ele é doce, gente, ele dá, traz aquela sensação de conforto. Então, assim, pra você que queria um perfume um pouco mais doce pra utilizar em ocasiões mais especiais, pra utilizar à noite, pra utilizar num tempinho mais frio, porque a maioria dos seus perfumes são cítricos ou florais, é, eu recomendo você de experimentar, tá? Não vou falar pra você dar blind neste perfume, porque o blind, gente, é um risco muito grande, porque ele realmente é doce. Ele não é um perfuminho, assim, é, que eu falo pra você, todo mundo vai gostar. Não, porque quem não gosta nada, nada, nada de doce, gente, pode ser que estranhe este perfume, tá? Mas, ao mesmo tempo, é, passem em alguma loja da L'Occitane Brasil, é, procurem uma revendedora próxima de vocês, porque vocês precisam, sim, experimentar, então, este lançamento aqui. É, é, fixação, duração, gente, é uma delcolônia, né, como a maioria das fragrâncias da L'Occitane Brasil. O fato dele ser adocicado, então, assim, em mim, no caso, ele tem uma durabilidade um pouco maior, ele tem uma performance até que legal. Eu me sinto cheirosa com esta colônia, umas seis horas, mais ou menos, tá? Umas seis, sete horas, eu consigo sentir este perfume em mim. E depois ele vai ficando bem fraquinho, bem intimista, mas ele vai estar lá. É, projeção, gente, uma hora no máximo, tá? Valor, R$189,90, preço médio das delcolônias, é, que eu falo, assim, de, as top da L'Occitane Brasil, que se encaixa na Brasil, na Linfa das Águas. Então, ele entra na turma aí dos R$189,90, tá? Então, é, sim, uma fragrância diferenciada, é uma fragrância elegante, que vale muitíssimo a pena vocês conhecerem, gente. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui pra vocês, tá? Que foi uma impressão que eu tive, é, vamos assim, não vou falar pra vocês que é igual, Mas, assim, se você gosta, você vai gostar, mais ou menos, sabe? Este nível de comparação. Pois bem, gente, logo que eu passei esse perfume, a primeira vez, ele me remeteu a um dos importados que eu tenho, né? E aí, me veio a memória, aquele, da Cacharel, que ele é um batonzinho, sabe? É, I am, yes, algo assim, não é? I am, yes, yes, I am, ó, I am, yes, yes, I am. Mas é este daí, gente, ó, eu vou colocar a foto dele aqui pra vocês verem de qual perfume que eu tô falando. Yes, I am, da Cacharel, do batom vermelho. É, gente, as notas não tem nada a ver um com o outro, tá? Muita gente que experimentou dois, porque os dois que eu encanei com isso disseram que não tem nada a ver um com o outro. Mas, assim, é, muita gente fala que o yes, I am, da Cacharel, ele traz um cheirinho de bala de cereja, seja algo meio que, esse negócio de bala, meio que artificial, meio de gourmand. Eu acho que essa pegada, não que ele tenha um cheiro artificial, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer, não. Mas essa pegada de doce, no caso, lá é a balinha house. Aqui eu senti o chiclete de tutti-frutti. Então, talvez isso tenha me remetido um ao outro. O que eu quero dizer? Ele vai na vibe do yes, I am, da Cacharel. Quem gosta daquele perfume, com certeza vai gostar, então, do Dama da Noite, estrelada da L'Occitane, Brasil. Então, é isso, gente. Essas foram as minhas impressões deste lançamento. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho pra vocês do que eu senti deste perfume. Se vocês gostaram, não deixem de curtir o vídeo, de seguir o canal. E, gente, vocês sabem que eu venho, eu sumo, mas eu tô sempre aqui aparecendo pra falar com vocês de vez em quando. Porque, assim, eu tenho recebido ainda muitas mensagens carinhosas de vocês. E sempre que eu recebo, me dá aquele ânimo de falar que eu preciso voltar, eu preciso ajudar vocês. E é por isso que eu tô aqui de volta. Então, deixem um comentário aí de vocês, falando do que vocês gostariam que eu voltasse, com que tipo de assunto, pra que a gente possa conversar outras vezes, tá bom? Um beijo, gente, no coração de vocês e até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.